Olá, tudo certo? Chegamos ao meio de semana, quarta-feira, 30 de agosto de 2023, no ar a análise de notícias internacionais. E o destaque de hoje, locatários e locadores enfrentam problemas após cerco a Airbnb nos Estados Unidos de jornal. Milhares de anúncios no Airbnb, na cidade de Nova York, estão desaparecendo do mercado. Os proprietários estão removendo os anúncios em resposta a um prazo determinado pela cidade de Nova York e o Airbnb está bloqueando datas futuras para reservas, segundo reportagem do jornal americano Wall Street Journal. A partir de 5 de setembro, a fiscalização deve ser intensificada. Quem oferece um imóvel para alugar na Airbnb precisa cumprir requisitos como não alugar um apartamento ou casa inteira, mesmo que seja o proprietário, não permitir mais do que dois hóspedes pagantes por vez. Todos os hóspedes devem ter acesso desobstruído a todos os quartos e os anfitriões também devem estar presentes durante as estadias de curto prazo de seus hóspedes. Regras incumpríveis, hein? O Airbnb chamou as regras que entraram em vigor no início deste ano de uma proibição de fato de aluguéis de curto prazo. Segundo o jornal americano, muitos proprietários estão retirando os imóveis do mercado local e avaliando se conseguem viver em suas unidades sem a renda extra. Além do Airbnb, plataformas como o VRBow e também Booking, Booking.com, estão incluídas na nova regra. Aqueles que ficarem em aluguéis de curto prazo não registrados não serão punidos, mas os anfitriões enfrentarão multas que variam de 100 a 5 mil dólares, dependendo da violação. Regras incumpríveis de quem está tendo problemas. Nós, Nova York, tem muitos problemas, em especial com migração ilegal. Falamos aqui recentemente, né, de prefeito de Nova York pedindo ajuda pro governo federal, porque todos os abrigos desse Estado Democrata, de uma cidade a maior dos Estados Unidos, todos os abrigos pra ilegais estão lotados. Um custo exorbitante, incalculável, pra manutenção destes ali. E muitas vezes esse tipo de locação servia de porta de entrada pra muitos que ali queriam chegar. Não conseguiam se manter e aí não era só turismo. A gente sabe, né? Agora, regras incumpríveis. Não são estes os democratas que fazem vistas grossas pra migração ilegal? Por que regras tão duras assim? Perceba que essa questão da migração será o assunto do ano que vem da campanha eleitoral? E eu defendo isso. Porque o americano sente hoje os problemas de algo que poderia ter sido combatido de fato se Trump tivesse permanecido na Casa Branca, enfim. Mas a eleição vem por aí e certamente esse assunto será destaque. Este é o análise de notícias internacionais. A gente volta amanhã. Até lá.